A dona Amélia Ferreira trabalha com a produção de banana nanica há 22 anos. A área plantada é de 22 hectares. Nesta safra, o bananal está surpreendendo. Os cachos estão grandes e graúdos. A fruta está de primeira qualidade. A fazenda dela fica na região do Piancó, município de Anápolis. E segundo a dona Amélia, a fruta produzida aqui é diferenciada. Ela tem um sabor único. Você pode até perguntar ao pessoal que está carregando, que quando eles mudam de local, a freguesia reclama. Toda semana são carregados vários caminhões como este aqui. Primeiro, as pencas são retiradas do cacho. Em seguida, mergulhadas neste tanque com água e um pouco de sabão. É para tirar a nódoa. Depois, as frutas são acondicionadas nas caixas com um total de 20 quilos. Esse caminhão, por exemplo, vai para a cidade de Primavera do Leste, interior de Mato Grosso. A produção da dona Amélia faz parte de uma estatística que está animando os fruticultores e toda a cadeia produtiva do agro. Segundo o boletim técnico da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a CEAPA, a produção de banana em Goiás deve registrar um crescimento de 2% em 2023. Esse desempenho deve ser puxado por um aumento de produtividade de 2,3%. As lavouras goianas devem totalizar 12.900 hectares de área cultivada, com uma entrega estimada em 204 mil toneladas da fruta neste ano. Se essa previsão se concretizar, a produtividade deve chegar a quase 16 toneladas por hectare. De acordo com a CEAPA, no ano passado foram comercializadas 27.300 toneladas de banana na CEASA de Goiás. 67% desse total foram produzidas aqui nos municípios goianos. Isso indica que ainda há um espaço para o crescimento dessa fruta no mercado interno. Segundo a dona Amélia, a área plantada poderia ser maior se a fruta tivesse mais valor. Hoje ela está vendendo o quilo a R$ 1,60. Além disso, a produtora acredita que se o setor de fruticultura tivesse mais incentivos, Goiás chegaria a ser um dos maiores produtores de banana do Brasil. Deveria ter um investimento, uma divulgação, um apoio para o pequeno produtor, porque o pequeno produtor consegue produzir muito. Eu acredito que se houver uma questão de desenvolvimento tecnológico, de apoio moral e tecnológico, o Anapos pode ser o maior produtor de banana do Brasil. De acordo com especialistas em fruticultura, a produção de banana tem apresentado bons números e a tendência é crescer ainda mais. Uma boa capacidade técnica, auxílios técnicos, fomento por parte de órgãos governamentais, e sempre um auxílio de profissionais como agrônomos, técnicos de campo, isso ajuda a elevar a produção, produtividade e também a qualidade das frutas em Goiás. Se tudo colaborar e a projeção for assertiva, quem ganha é o agro e as futuras gerações. Esse aqui é o Giovanni, ele tem 10 anos, vai fazer 10 anos agora, e você quer continuar trabalhando com banana, continuar ajudando a sua avó aqui no campo? Sim. Você gosta de trabalhar na roça, gosta de tudo que é feito aqui? Sim. E o neto? Esperança que o neto aí vai... Esperança, vai dar continuidade, a gente vai deixar esse legado pra ele, que é trabalhando que se vence, né? Esperança, vai dar continuidade, a gente vai deixar esse legado pra ele,